Japonesa, nós temos aqui um automóvel, um automóvel importado, tecnologia importada, veio da Alemanha essa tecnologia, é o carro mais inteligente do mundo. Ele tem os comandos feitos por um smartphone, o bolinha está... Gente, mas como que pode um negócio desse? Pode, pode. É o aplicativo, você coloca no smartphone e ele faz isso. Só que ele faz coisas muito incríveis. Você vai colocando lá, vai comprando os aplicativos, vai colocando e ele faz coisas sensacionais. Nós estamos com o Bolinha de Glu-Glu, não é uma homenagem ao Gugu Liberato, que leva atrações muito bacanas no programa dele. E o Bolinha, apesar da imitação, Gugu, desculpa, mas não é uma imitação tão... Mas é o melhor que a gente pode fazer. E esse carro, me falaram que ele faz cesta de basquete. Ele faz cesta, ele incesta. Ah, não sei. Vamos ver. O Bolinha está lá, o carro inteligente, o Gugu, novamente. Vamos saber qual é o primeiro desafio com o nosso querido Bolinha. Vamos lá, vamos saber o que esse carro... Qual é o desafio agora, meu querido Bolinha? Vamos lá, pode abrir a câmera. Está aí o Bolinha. Qual é o desafio? Você aí de casa, já deve ter ouvido falar da história, que é possível você quebrar uma taça, uma taça assim de cristal com um tigre agudo, com a própria voz. O que nós vamos fazer, Babi? Esse carro, ele tem os sensores aqui na frente. Já tem um software dele. Ele vai reconhecer, a partir do momento que eu der o comando, ele reconhece que existe a taça ali. Eu aperto a buzina apenas uma vez, aqui no meu smartphone. Está aqui no meu smartphone. E essa buzina vai mudando de tigre, até atingir o tigre ideal para que quebre a taça. Porém, você primeiro, primeiro, você vai ter a chance de quebrar a taça para ver se você vai ganhar. Quem ganha é o... O carro é, Babi! Então vamos lá tentar, Babi. Vem aqui para... Vai lá, Babi. Vamos ver se é Babi. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil. É lógico que ela não vai... Atenção, Babi. Vai lá, Babi. Vou fazer um, dois, três... Todo mundo torcendo pela Babi aí. Vamos lá. Vai lá, Babi. Atenção. Atenção, Babi Rossi. Um, dois, três, valendo! Não, 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 não dá. Mais uma vez, Babi. O que você está fazendo? Dá um quebrão. Não, deu certo, Babi. O carro agora vai quebrar. Enquanto perdeu, vou ver agora se o carro consegue. Não, não vai, não vai. Então está vendo aqui, ó. Dá para mostrar a câmera. Vamos, gente. Então vou apertar a buzida aqui, o meio da direção. E vai começar a buzida. Automaticamente ele já está programado para fazer a taça quebrar, certo? Então atenção. Três, dois, um. Apertei! Está muito afundo agora, muito afundo! Olha, incrível! Vamos aplaudir lá, que maravilhoso! Incrível! É sensacional! Impressionante! Perdeu! Incrível! Perdeu, Lívia, que é isso, Lívia? Vai vim ao carro! Eu vim demais, eu estou louca! Perdeu, perdeu, perdeu. É, Lívia, esse carro faz coisas impressionantes. Temos mais coisas que esse carro faz ainda. Então é com você e daqui a pouco a gente volta. Debra a taça, Babi! Incrível! É, Lívia, que é isso, Lívia, que é isso, Lívia!